Olá, meus amigos do seu, do meu e do nosso. Meu nome é Pedro Henrique, este canal é pegar ponto, é o seu canal de variedades. E hoje, estamos aqui especialmente hoje, como todas as semanas, eu venho falando a respeito dos portadores de necessidades especiais, do que eles representam como um todo para todos nós, embora a sociedade não reconheça isso, embora a sociedade não entenda, embora a sociedade os discrimine muitas vezes, os excluem da própria sociedade. Mas hoje eu vim falar aqui a respeito de pessoas sensíveis, eu vim falar a respeito dos autistas. Bem, gente, como todo portador de necessidade especial, os autistas, eles têm uma sensibilidade muito maior, né? Enfim, eles precisam de muita atenção, de muito carinho, de muita compreensão, porque são seres que têm uma limitação que talvez outros portadores de necessidades não têm. Mas isso não os torna exclusos da sociedade. Nós não temos que excluir o autista da sociedade, isso é um absurdo. Quero dizer a vocês que eu participo de um grupo do WhatsApp onde metade das pessoas que estão no grupo são autistas. e têm sido uma experiência incrível, porque eles são fantásticos, são pessoas muito sensíveis, como eu falei aqui, e são pessoas muito inteligentes. O fato deles serem um pouco diferentes de outras pessoas, o fato deles terem uma sensibilidade maior, isso não os torna inúteis para a sociedade, isso não os torna uma pessoa que tem que ficar distante das pessoas, não. Pelo contrário, é compreendendo, é dando carinho, é aceitando, é sabendo fazer do portador de autismo uma pessoa importante, porque ele é importante. Embora a sua limitação seja um pouco diferente, embora ele tenha cromossomos a mais, não importa. Isso que importa é que ele seja incluso na sociedade, assim como todos os portadores de sociedade, assim como todos os portadores de perdão. de necessidades especiais. A sociedade, ela precisa abrir os olhos, ela precisa entender que os portadores de necessidades especiais, assim como os autistas, assim como pessoas que têm algumas deformidades no corpo, elas são seres humanos. a sociedade tem que entender que são seres humanos, eles não têm que ficar exclusos da sociedade, de jeito nenhum. Todos nós sabemos as limitações que cada um possui, as limitações que cada um tem, mas isso, repito, não os torna inúteis, não os tornam inúteis, pelo contrário, os tornam úteis para a sociedade. porque cada um tem a sua própria capacidade, mesmo com as suas limitações, cada um tem a sua capacidade. e os autistas são um exemplo disso. É necessário a gente entender que para viver no mundo, que para conviver numa sociedade, a gente precisa entender quem tem uma necessidade especial, quem é portador de algo diferente, quem tem uma limitação a mais. É preciso a gente entender e é preciso a gente aceitar isso. Por quê? Nos próximos séculos, nós vamos ter mais e mais pessoas que vão ter que conviver com isso. E isso começa dentro de casa, educando seus filhos para que eles não discriminem, para que eles não façam bullying dessas pessoas, para que eles entendam a necessidade de cada um. Esse quadro, minha gente, que eu trouxe aqui algumas semanas, falando algumas necessidades especiais, portadores de necessidades especiais, é um quadro que, sinceramente, com a minha experiência de ser um portador de necessidade especial, como vocês sabem, eu tenho catarata nas duas vistas, eu enxergo pouco de uma vista, mas consigo ver as pessoas, aí até uma certa distância é tolerável. Não enxergo de uma. Tenho um globo ocular menor. Isso não me torna diferente de ninguém. Eu posso ter a minha limitação. Sim, eu tenho a minha limitação. Mas isso não me torna diferente de ninguém. Isso não me exclui de ninguém. Portanto, eu acho que é muito importante, você que vai ver esse vídeo, de repente convive com esse problema, não leve isso como fardo, porque não é. Gente, ter um filho, mesmo que ele seja autista, ter uma filha, mesmo que ela seja autista, gente, a gente tem que dar graças a Deus, porque nós temos, do nosso lado, aquele a quem a mãe e o pai programaram. Porque a gente não pode deixar que a distância sucumba e traga para essas pessoas o desalento. Pelo contrário, essas pessoas têm que ser alento, têm que ter alento, têm que serem amadas, têm que serem respeitadas em seus direitos, respeitadas em suas limitações. E não fazer brincadeiras desagradáveis, brincar com a limitação das pessoas. Gente, preste atenção numa coisa, quem brinca com a limitação de uma pessoa, quem zomba de uma pessoa que é portador de necessidade especial, tem que tomar cuidado, porque a vida dá volta, a vida é efeito bumerangue. O que você debochou hoje, o que você zombou hoje, amanhã, pode virar contra você mesmo. Então, não faça isso. Respeite, compreenda, aceite. Que é a melhor forma de nós convivermos com isso. Tá bom? Semana que vem, eu vou falar para vocês um pouco de uma experiência que eu tive, tá? No Instituto Benjamin Constant, convivendo com os portadores de deficiência visual, pessoas que, algumas de baixa visão e outras com perda total. Então, semana que vem, eu vou falar um pouco da minha experiência que eu tive lá. Eu não continuei lá por motivos pessoais, mas, enfim, semana que vem vocês vão ficar sabendo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. Se você pulou aqui de paraquedas, que é o que nesse momento, muito prazer. Meu nome é Pedro Henrique, esse canal é o PH. aponta o seu canal de variedades, tá bom? E, claro, comente, eu quero saber o que você acha da minha colocação aqui com relação aos portadores de autismo. Eu gostaria muito da opinião de vocês. Se você passa por isso, se você tem um filho ou uma filha que é portador de autismo, por favor, deixa a sua opinião aqui, vai ser muito importante pra mim, tá bom? O meu respeito, o meu carinho, o meu abraço a todos os portadores de autismo, a todos os portadores de necessidades especiais em geral. Vocês precisam muito de nós, precisam muito do carinho das pessoas pra poderem seguir em frente. Então, muito obrigado, deixa aquele joinha maroto, até o próximo vídeo. Ah, dá um recadinho rápido, você já deu dois recados rápidos. Bom, primeiro, que infelizmente, essa semana, meu vídeo vai seguir sem edição, pois o meu editor, meu amigo, ele tá com um probleminha no celular, ele tá resolvendo essa semana, pra semana que vem as edições voltarem ao normal, ok? Então, tanto aqui quanto no tempo da TV, nós não vamos ter edição, eu vou falar lá também, tá bom? Então, é isso aí, gente. E o PH. ele acontece em três edições, todas as segundas às 17 horas, todas as quartas às 17, e todas as sextas às 17 horas, tá bom? Meu irmão, muito obrigado, desculpa, gente, me assustei aqui com o carro. Muito obrigado, e até o próximo vídeo. Desculpa, gente. Muito obrigado, gente. Essa vai pra falha de gravação. Tem que ir, né? Possível. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Obrigado.